Hoje vai ter vídeo polêmico aqui, mas vocês que pediram, né? Então, vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um comparativo visual entre o novo X-Defined, que foi anunciado recentemente pela Ubisoft e que tem gerado alguma polêmica aí, né? Porque o pessoal, digamos, que não comprou muito bem a ideia do game. Só que agora a questão foi além, né? Porque tem surgido aí uma nova polêmica. Algumas pessoas têm comentado que esse X-Defined copiou o Modern Combat Versus. Será? Vem comigo que eu vou te explicar direitinho essa história, beleza? Mas antes, curte, compartilhe, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, né? Se você curte gameplays stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro. Então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, X-Defined ainda nem chegou, mas já está dando aí bastante o que falar, né? Eu fiz um vídeo aqui dando a minha opinião sobre esse game, então eu recomendo que vejam também esse vídeo, porque ele meio que complementa esse aqui, né? Acho que sim. Dá uma olhada lá, ok? Vou deixar no card aqui em cima. Como eu ia dizendo, esse game ainda nem saiu, já está aí recheado de polêmica, já está parecendo o Breakpoint na época do anúncio. Quem lembra aí? Antes mesmo de ser anunciado, já estava aí cheio de polêmica para todo lado. No caso desse X-Defined aqui, os primeiros trailers, né? Na verdade, o primeiro trailer, né? Que foi o de revelação do game, já está cheio de dislike. Que eu mostrei no outro vídeo, no vídeo que eu dei opinião sobre o game. Aí, logo na sequência, o pessoal já começou a reclamar bastante do título do game, né? Muita gente não gostou e tal. E agora já começaram a surgir alguns players aí comparando esse game visualmente a um outro game que, na opinião deles, é bem parecido, né? O nome do game é Modern Combat Versus. Para quem não conhece, esse game é um game da Gameloft, uma empresa que, ironicamente, fatura aí milhões no mercado mobile, exatamente clonando, entre aspas, né? Entre muitas aspas aqui, não quero tomar processo não, pelo amor de Deus. Mas, enfim, essa empresa, ela faz aí alguns títulos, digamos, que meio que inspirados em títulos famosos aí para celulares e para tablets. Quem já jogou algum game da Gameloft vai entender do que é que eu estou falando, né? Eles têm aquele Six Guns, né? Que é bem parecido aí com o Red Dead. Tem aquele Nova, que é bem parecido com o Halo. E tem outros. Tem um outro que é inspirado no GTA e por aí vai. Mas, vamos lá, beleza? Eu separei aqui para vocês alguns trechos de ambos os games, né? E a gente vai comparar aqui para ver se realmente esses games são tão parecidos assim, beleza? Vamos lá. Que satisfação, Aspira. Vamos começar aqui com os ambientes do game, ok? Realmente existe aqui alguma semelhança, né? Nada demais. Porque o cenário do game mobile, ele é um pouco mais futurista. Mas, realmente, eu imagino que para quem joga esse Modern Combat Versus e viu o trailer de X Defined, deve ter sentido ali uma sensação de déjà vu em alguns locais, eu acho. Alguns locais realmente são bem parecidos. Muita gente tem comentado sobre o HUD do game, né? E sobre o fato dele ser também bem parecido com o do game mobile. Realmente, eu achei bem parecido alguns elementos aqui. A impressão que dá é que pegaram o mesmo layout e só fizeram ali algumas modificações. O famoso copiar e colar, né? Ou cortar e colar, como vocês preferirem aí. Aqui, por exemplo, o ícone de habilidade, ele é bem parecido. Olha só, dá uma olhada. Tem uma pequena diferença em relação ao carregamento da habilidade, mas é basicamente o mesmo funcionamento. Aqui na parte superior do HUD tem um ícone central e a pontuação das equipes, né? Mais uma vez, são pequenos detalhes ajustados ali, mas a semelhança é evidente, né? Vocês estão vendo aí. Os outros elementos do HUD, eles são menos parecidos, né? Eles também aparecem em posições diferentes, até porque um game é mobile, né? E o outro é multiplataforma. Então, existem mudanças naturais aí entre os games. Mas as semelhanças, elas voltam a aparecer quando a gente dá uma olhada aqui na parte artística desses games, né? A paleta de cores, as fontes, os efeitos e por aí vai. Logo aqui no início do trailer de revelação de X Defiant, dá pra notar um inimigo tentando se defender aqui, né? Com essa habilidade que cria um escudo vermelho em volta dele, alguma coisa assim. Que é bem parecida com essa habilidade aqui do outro game que tem a mesma finalidade, aparentemente, né? E aí, logo na sequência, a gente pode ver aqui uma outra habilidade que é do suporte de X Defiant, que são os Echelon de Splinter Cell. E ele tem esse pulso aqui, né? Que também é bem parecido com o pulso do outro game. Só muda mesmo a cor e a textura aqui um pouco e tal, mas é bem parecido. Vamos combinar, né? Até as caveirinhas que aparecem aqui quando os inimigos são eliminados, né? São bem parecidas nos dois games, só mudam a cor mesmo. As caveirinhas do X Defiant são brancas, enquanto as caveirinhas aqui do Modern Combat Versus, elas são vermelhas. Só isso. Eu imagino que devam ter outras semelhanças aí, né? Mas como eu não jogo o Modern Combat Versus e ainda não joguei o X Defiant, ainda nem foi lançado, na verdade. Vai ter uma beta agora no dia 5 de agosto, mas ainda não foi lançado, basicamente. Então fica difícil fazer uma análise um pouco mais detalhada. Mas quem joga o game mobile aí pode, inclusive, apontar outros pontos de semelhança entre os dois games, caso existam. Então usem aí o campo de comentários pra poder trazer mais pontos. De repente eu faço até uma outra análise um pouco mais detalhada, digamos assim, né? Eu fiz esse comparativo aqui com base em duas gameplays que eu encontrei aí no YouTube, duas gameplays avulsas, né? E que, sim, eu vi algumas semelhanças e tal. Mas eu vou dizer a vocês que até pra uma análise superficial eu achei muitas semelhanças, né? Então é bom ficar esperto nisso aí. Só lembrando, pessoal, que aqui a intenção desse vídeo não é acusar diretamente os desenvolvedores de nada. Não tô dizendo que ninguém copiou nada de ninguém, né? E eu apenas tô expondo aqui as semelhanças, né? E aqui nos comentários vocês vão deixar aí o que vocês acharam também. Acharam parecidos de fato? Acharam que foi apenas uma coincidência, digamos assim, ou uma inspiração? Pode acontecer também, né? De repente foi só preguiça também? Sei lá. Deixem aí nos comentários, beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros. Dá uma olhada no botão aqui embaixo, seja membro. Clica aí, dá uma olhada nos benefícios e, se você curtir, torne-se um membro, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.